Bem, olá, bom dia, tarde e noite, galera, pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de agora é um AF, é um AF de mangá, um aforismo filosófico de mangá, ele está em folha de papel, né, porque tem alguns que eu fiz anotando em folha de papel, principalmente que mangá não é tipo quando você está vendo anime no PC e tal, você abre bloco de notas, faz anotação da frase, tira uma imagem e tal. Mangá não, mangá anota em papel, né. E foi ano passado, lá pro meados do ano passado, eu nem lembro quando que eu anotei isso aqui. E é o do mangá do Witches. Witches eu fiz review aqui, já teve até outros dois aforismas que eu fiz do mesmo mangá, que esses eu fiz mesmo do mangá anotando e, eu não sei, baguncei a minha vida, acabei fazendo, não deveria ter feito, mas fiz. E de fato tem dois aforismas filosóficos de duas protagonistas centrais do mangá. E aqui é a dama das professoras das protagonistas, a Dalícia. Infelizmente, eu não tenho imagem dela no Google, então eu vou mostrar pra vocês, ó. Quando você joga aqui Witches no Google, você vai ver que quase não tem imagem do mangá, não tem imagem de personagens, não acha nem numa anime list, nem em lugar nenhum informações sobre essa história aqui. Então, é uma coisa um tanto quanto obscura, pode dizer assim. O que me implica que eu não consigo definir uma imagem de capa. Já deu errado aqui, já deu errado aqui, uma imagem de capa. Quer ver? Witches... Não é Burn the Witches, os Tranquira. Um E aqui. Mangá. É o mangá um tanto quanto fora da curva, entre aspas. E é Majô, em japonês, né? Witches, em inglês. Mas quando você pega aqui pra ver, ó. Não tem. Não tem personagem, não tem foto. Ele é bem restrito, né? Isso é um problema. Por que eu tô explicando tudo isso? Porque eu vou pôr uma imagem aleatória. Bem aleatória mesmo, tipo de qualquer anime, qualquer coisa que dá na telha, na hora de fazer a capa ou a miniatura ali do vídeo. Mas agora indo pra frase do alforismo filosófico. E tem outra também, que é do Witches, que é a próxima que eu vou fazer, que é da Mira. Equivalente, né? Não tem imagem de personagem. Vou ter que usar uma imagem aleatória também. Mas lá daqui, dessa versão F em específico, é o seguinte. A frase é essa. Se uma pessoa disser que o céu limpo é azul, sem nunca tê-lo visto, mesmo que as palavras estejam certas, é mentira. Então, é uma frase bem legal. Se uma pessoa disser que o céu limpo é azul, sem nunca tê-lo visto, mesmo que as palavras estejam certas, é mentira. Essa frase quer dizer, né? Quando você pensa assim, é... Pensando num contexto social. A gente, quando adquire conhecimento, a gente adquire conhecimento... Até debati essa frase, acho que numa aula, se eu não me engano. No adquire conhecimento, a gente adquire conhecimento de autoridades. Mas autoridades, normalmente, são veteranos ou a geração anterior, que são os antepassados, ou algo próximo a isso, né? A palavra é... Os pais, as pessoas mais velhas. A gente herda deles a herança cultural e a herança das coisas. Aí eu vou te dizer uma coisa. Quem foi a primeira pessoa que disse que o céu é azul? Ela disse a palavra céu, ela disse a palavra azul, ela disse a palavra limpo. A definiu e escolheu a realidade sensível da realidade material mundana. Ela fez uma correspondência e falou, agora eu vou definir que isso aqui é azul, que isso aqui é limpo, que isso aqui é céu. A segunda pessoa, ela viu também o mesmo evento, o céu azul. E em vez de ter uma palavra diferenciada para descrever, ela concordou. Ou talvez as duas estavam vendo o mesmo céu. Então tem esse dilema aí de criação de cultura, de criação de linguagem, de criação de interpretação coletiva e também individual. Mas a pergunta é... Tudo bem, eventos materiais a gente pode descrever como coisas coletivas, como coisas convencionais, um senso comum compartilhado. Mas, para se compartilhar no senso comum, o indivíduo que compartilha do senso comum é preciso e é muito saudável que ele possa também ter a sua própria perspectiva, o próprio conhecimento daquele objeto que, por acaso, vai ser aderido e abraçado por ele ao definir que aquilo ali vai significar, junto aos outros, junto à convenção, a mesma coisa. Então, uma pessoa que diz que a coisa é de tal modo, sem nunca ter interagido com essa coisa, ela não pode estar dizendo a verdade. Ela não tem experiência. De fato, ela não tem experiência física, mental, cognitiva. É apartado da possibilidade de ter experienciado. E eu vou chegar em coisas não físicas agora. Por quê? Porque o céu azul, você tem ali os sentidos da visão, o sentido da qualidade limpo, da qualidade céu. Ok. Dá para dar uma... Assim, quebrar um galho, vai. Dá para deixar isso aberto, tudo bem. Não tem problema. As pessoas experienciam o céu e a limpidez, talvez, que é a clareza de azul do céu. E a palavra, por exemplo, amor? Se alguém fala amor, a palavra. Mas qual a correspondência dela? Não é uma correspondência material. E é que está apegada. Alguém inventou. Alguém inventou uma palavra que não tem lastro físico. Ela tenta se descrever através de uma interação com o meio ambiente. E essa interação, ela é uma interação particular e individual. Não é como se você estivesse enxergando o mesmo céu azul, que é uma metáfora já problemática, porque cada um enxerga de um modo diferente. Mas você está sentindo, sentindo, ou mesmo experienciando o sentimento amor, de maneira particular. Como você consegue universalizar o termo? Universalizar o quê? Deixar ele como se fosse um conhecimento determinado, um conhecimento fatídico, de fato, assim, de força, onde a convencionalidade está descrevendo a realidade e como a realidade é. E você vai entrar num baita de um abismo, de um problema infinito. A palavra amor, entre outras palavras abstratas, como infinito, como tempo, como espaço, como coisas que não tem lastro na matéria, que não é mesa, que não é plástico, que não é microfone, que não é pessoa, que não é céu, que não é pedra. São coisas que a gente descreve pela linguagem como nome próprio, né? Mas coisas circunstanciais, qualidades, principalmente no campo das qualidades, características descritivas. O que é uma qualidade? É uma propriedade extra do objeto. A pedra, ela vale, digamos, uma pedra de diamante vale dinheiro. Ok? Dinheiro é o quê? Valor. Valor é o quê? A qualidade inflada, arbitrariamente alocada num objeto que não necessariamente tinha valor algum. Era simplesmente pedra, diamante. É agora uma pedra de diamante que alguém disse que tem de valor e que vale, sei lá, 10 mil dólares. Por aí, sei lá, uma pedra pequena de diamante. Você já viu o valor do diamante? Você já viu o amor? Você já viu a qualidade, por exemplo, da felicidade? Você já experienciou isso sentindo com os sentidos? Porque é aqui que está o ponto. Se você disser que sente amor, que sente felicidade, que sente valor, tem status de qualidade, qualquer tipo de descrição para além do nome próprio, essas palavras, por mais que elas estejam certas, certas no sentido de que correspondem com o senso comum, correspondem com a convenção, com a comunicação, com a linguagem coletiva, elas são palavras mentirosas. A realidade não consegue materializar essa verdade. A realidade não materializa a verdade. E você, como indivíduo que diz experienciar isso, não está experienciando de fato. Por que não está experienciando de fato? Porque você não experiencia qualidades subjetivas, descritivas, são apenas valorativas. É tipo moral. A moral, de acordo com esse ponto de vista, a moral 100%. Toda a moral humana, toda a moral pensada, teorizada e aplicada no mundo, ela nem tira. Porque você não consegue tocar a moral. Qual o valor? Qual os sentimentos? São coisas extremamente não... não palpáveis. Pode dizer assim. Então você pode dizer que tudo aquilo que não é material e estritamente sensitivo no corpo é falso e mentiroso? Em parte sim. Em parte você pode dizer. Então, se uma pessoa disser que o céu limpo é azul, sem nunca tê-lo visto, ou seja, digamos que a pessoa mora numa caverna. Ou digamos que a pessoa diz que o carro amarelo do João é amarelo. Mas ela não conhece o carro amarelo porque ela ouviu falar do Pedro. Pedro falou que o carro do João é amarelo. Ela falou pra Fátima que o carro do João é amarelo. É um telefone sem fio. Teve uma distorção e um ruído. Essa pessoa que nunca experienciou a cor do carro e viu o carro do... sei lá quem ali que eu esqueci o nome já. Ela tá mentindo. Mesmo que seja amarelo mesmo. E seja do cara. E seja um carro. Ela tá mentindo. Por que ela tá mentindo? Porque ela não tem como ter credibilidade. A credibilidade dela é nula. A credibilidade é nula. A informação propagada é nula. Aí voltamos pro preço do diamante. Credibilidade você tem pra definir que um diamante vale alguma coisa. E credibilidade você tem pra dizer que o amor é um sentimento tal, x, y, z se você não tem lastro material pra descrevê-lo. Aí você vai fazer o quê? Uma justificativa. Uma teoria. Ah, o diamante vale por tal por causa das teorias econômicas que não sei o que lá que o lastro monetário e troca de recursos e materiais e troca de mercadorias e blá, blá, blá. Dentre os quais essa pedra por ter um valor de raridade alto e uma peculiaridade de estética e beleza tal, tal e tal você faz toda uma justificativa. Pra quê? Pra mentira virar a verdade. Uma mentira vira a verdade por causa da argumentação? Não. Nenhuma mentira pode se tornar a verdade. Ela não muda a natureza. Ela não muda a essência. Ela não muda a sua origem por causa da argumentação. Por mais que você fale que você não matou uma pessoa se você matou ela não importa se você tem ali infinitas não importa se você consiga provar pro juiz provar pra sociedade que você é inocente. o fato é o fato e qual é o fato? O fato é que você nesse sentido nessa circunstância nesse contexto em pontualidade efetivou uma ação onde levou o assassinato e você matou uma pessoa. Então você pode forçar a realidade a ser uma ilusão mentirosa e as consequências se basearem junto às mentiras. Ou seja você se inocentar. Mas você não pode anular os fatos. E quando você vê os fatos no sentido substantivo de qualidade de subjetividade e são fatos circunstanciais que visam inflar o valor da existência toda essa inflação toda essa moralidade todas essas qualidades descritas na existência pela existência através da existência são alucinações mentirosas da cultura humana. O que eu quero dizer nessa frase aqui interpretando ao pé da letra ao pé da letra portanto literalmente é que toda moral toda cultura é um jogo de luzes é uma fantasia é um delírio é uma alucinação é uma loucura e sim é uma enganação mentirosa nesse sentido da frase interpretando a frase e tudo aquilo que você experiencia fisicamente se torna crível porque é um fato experienciado e aí que está o ponto as palavras que descrevem o mundo elas são modos subjetivos de qualificar o mundo são modos subjetivos e também arbitrários de definir a realidade são modos que visam delimitar o objeto que visam controlar a qualidade do objeto e que você não experiencia de fato as palavras você experiencia o inominável o que é o inominável a existência a única coisa verdadeira na existência é a própria existência todas as palavras que descrevem a existência que modificam a sua compreensão que variam a sua concepção a sua conceituação são frágeis e transitórias e efêmeras e mentirosas o que eu quero dizer levando isso a sério eu quero dizer que mesmo a pessoa que experiencia o céu azul e limpo ela define o céu o azul e o limpo a partir da linguagem a linguagem não capta a realidade última do objeto porque você está delimitando uma existência completa e uma delimitação de existência completa é uma espécie de mutilação da realidade você está mutilando a realidade mutilar a realidade e dizer que a parte é o todo ou que a parte consegue corresponder a um significado inserido ao todo e você não conhece o todo você não conhece a completude você apenas está interagindo com a parte é o mesmo que auto-enganação é o mesmo que trapaça você trapaceando dizendo que uma coisa é a partir de sua possibilidade não a partir da sua realidade o que isso quer dizer? quer dizer que você dizer que o céu é limpo e azul é uma auto-enganação quer dizer que todo tipo de linguagem descritiva da existência é uma mentira é uma mentira e que a sua experiência não captou essa palavra que descreve a experiência mas sim a própria existência a existência é verdadeira a descrição dela é falsa a existência é plena a descrição em linguagem a descrição em conceitos a descrição em valores é absurdamente e inegavelmente e inerentemente mentira o que quer dizer que ninguém como ser humano como ser sanciente da sociedade da espécie humana pode estar na posse e sendo dono da verdade ou seja a gente não tem a capacidade divina de entender o universo a gente não tem a capacidade divina de descrever a realidade última e a realidade constante a realidade material digamos em toda a sua amplitude em toda a sua existência a gente não consegue conceber a verdade a gente só consegue conceber a parcialidade e a parcialidade é sempre enganadora ela é sempre tendenciosa ela é sempre mentirosa levando a sério essa frase para um campo filosófico cético que eu estou se precisando aqui eu quero dizer que nenhum conhecimento que visa conhecer consegue de fato conhecer o objeto ele conhece apenas a si mesmo conhecer a si mesmo é conhecer o próprio conhecimento conhecer o próprio conhecimento é conhecer a teoria que visa dar conta de fazer um paralelo desvinculado mais explicativo sobre o mundo que é aquilo que vai ser explicado que está apartado e distanciado das línguas da linguagem da descrição do significação mas existe e aquilo vai ser tipo uma parede pintada que não é uma parede você põe uma cor nova mas na verdade aquilo é a existência como um todo então ficou um pouco estranho essa última metáfora mas a lógica é se uma pessoa ou você ou qualquer um disser que o céu azul que o céu limpo é azul sem nunca tê-lo visto visto no sentido de que nunca apreendeu a existência como um todo no sentido de convenção a ciência comum você pode dizer se acaso você experienciou aquela palavra aquele significado que por convencionalidade tudo bem é azul é limpo e é céu e você experienciou então é uma verdade circunstancial pontual antropocêntrica claro mas é uma verdade da linguagem da comunicação entretanto se você é um chato filósofo filozarento que nem eu você vai questionar isso também e vai se tornar possível de ser enganoso e mentiroso essa afirmação que você fez na sua experimentação porque a sua experimentação não experimentou a existência completa ela experimentou a interpretação da existência e não a existência em si isso é o ponto esse é o ponto ou seja é ambíguo e é um tanto quanto em última instância faz impossível ou inviável para um ser limitado descrever uma verdade e a única coisa que você pode fazer é mentir mentir em cima de mentira e justificar mentira e justificar e justificar e justificar fazer o que? uma defesa jurídica da sua moral ad infinitum e acreditar ad infinitum que você conhece alguma coisa e tudo o que você conhece no sentido de linguagem acaba indo por terra dissolvendo nos dedos dissolvendo no ar e sendo enganoso mas essa é a moral da história da Alice do Itis dessa personagem é muito complicado o que eu falei aqui é muito brutal também não qualquer coisa mas é uma teoria que dá para ser lida desse modo pode ser lida de outros modos também você pode ficar apenas na letra da palavra aqui da frase e falar ah eu não conheço o carro amarelo do João porque eu nunca vi mas o Pedro contou que o carro amarelo do João é amarelo eu com o nome de Fernando vou lá e conto para o Antônio Antônio o carro amarelo do João é amarelo eu estou mentindo de acordo com a frase porque eu não vi com os meus olhos mesmo que esse carro seja de fato amarelo e seja do João então é isso é bem simples matemática quem te ensinou matemática você já viu matemática? não você nunca viu um número na tua vida você só viu simbologia você nunca viu a matemática para além da da interpretação da realidade e a alocação da realidade em segmentações racionalizadas que é o que? matematizar a realidade matematizar o mundo ao redor mas você nunca viu ela de verdade você ouviu falar que as notações simbólicas correspondem ao mundo você ouviu falar que as notações alfabéticas correspondem ao mundo você ouviu falar que a sua identidade os seus sentimentos a sua fronteira de existência corresponde a uma parcela tal e tal e tal justificada no mundo você ouviu falar que você tem um nome você ouviu falar que você tem uma identidade você ouviu falar que você tem sentimentos mas você nunca jamais de maneira direta provou isso sentindo a completude das coisas para saber se aquilo estava ou não correto. Você abraçou o que? Uma interpretação e há uma interpretação transmitida com ruído para você aceitar a convenção e a linguagem comum, o diálogo, a comunicação e essa comunicação ela é simplesmente uma auto alienação coletiva um delírio coletivo e sim uma mentira coletiva uma mentira estritamente coletiva, chamada de mentira do conhecimento humano Ponto final. Acabo por aqui Obrigado por me ouvirem. Esse foi o vídeo de Alícia, frase da Alícia, do Itis Ampliada, é claro, inflei bastante as coisas aqui, mas é só para brincar um pouco com o que se pode entender por aforismas que fogem um pouco do eu posso fugir um pouco da interpretação também, mas você pode ampliar um pouco as coisas Então é isso aí galera, brigadão e até mais